Fala galerinha do áudio, beleza? Jefferson Basso na área. Hoje eu tô aqui com esse equipamento da Roland, que é o SMQ700. Ele é o multitrack, que tá com um funcionamento bem bacana. É um equipamento que provavelmente eu vou colocar à venda, né, pro pessoal que curte aí teclado e tudo mais. E eu vou fazer uma pequena demonstração dele aqui, né, do funcionamento, apesar de não estar conectado aí em nenhuma caixa, em nenhum tipo de recurso pra gente ouvir, né, em nenhum teclado também. Eu vou demonstrar aqui pelo menos o funcionamento dos botões, né, e pra que serve cada um mais ou menos aqui, só pra gente ter uma ideia. Então, ó, pra iniciar aqui o nosso review, primeiro nós temos aqui o botão de power, né, então percebam que desligou ali o display também, então ligando aqui, ele faz um somzinho, né, no momento que a gente liga, né. Aqui atrás nós temos aqui algumas opções de entradas e saídas também desse equipamento, que é bem bacana. Eu vou tá fazendo depois um teste, vou chamar um colega e ele vai vir aqui com o teclado dele, nós vamos fazer um teste mais complexo, beleza? Então, basicamente, eu vou demonstrar o funcionamento aqui de alguns recursos, né, então, por exemplo, aqui no display, eu consigo modificar essas opções, né, depois aqui eu tenho a opção onde existe um metrônomo que eu posso habilitar ele também, né, então eu posso colocar aqui como on, né, e alterando aqui as opções, e é bem viável aí pra no momento de uma gravação, né, então se eu colocar aqui, deixa eu resetar, aqui, ó, coloquei nesse modo aqui, né, percebam que ele tem um contador de tempo aqui, ó, então, né, bem bacana, pode ser desligado aqui, ou acionado, né, então, bem interessante, o pessoal curte gravação aí, vou colocar em off. Então, só pra demonstrar aqui o funcionamento dos dispositivos, né, que ele tem aqui, então, ó, aqui ele troca normalmente, tá funcionando 100%, aqui também, né, percebam que eu consigo alterar a chave aqui também, né, então, ó, vou mexer lá na chave, ó, percebam que ele altera aqui, né, todas as opções de seleção, né, então, nós podemos selecionar ou não aqui algumas opções, né, e ele vai alterando também o display, né, então, eu posso clicar aqui em alguns botões, né, percebam que tá funcionando tudo 100% no quesito seleção de opções, né, então, eu consigo mexer aqui em todas as chaves, né, e ele funciona perfeitamente, os LEDs também, então, tá aqui, posso mexer em todos os recursos que ele tá funcionando perfeitamente, né, selecionar aqui as opções, posso resetar aqui, alterar o display novamente, enfim, é um equipamento que ele está em excelente estado, né, ele tá muito bem conservado, dá pra perceber, né, e eu aproveitei que eu já ia fazer esse pequeno review, vou desligar aqui, ele tem dois parafusos aqui, onde eu consigo abrir pra observar o circuito interno, né, então, vou deixar aberto aqui, pra gente dar uma olhada, dá pra perceber que os componentes estão 100% ok, né, ó, não tem nenhum tipo de controladorzinho aqui queimado, ou até mesmo os transistores, né, dá pra perceber que os componentes estão bem, é, em ótimo estado, né, é, aqui, ó, os resistores, né, enfim, é um equipamento que tá todo original, percebam que os cabos, né, aqui, estão todos originais, né, de fábrica, o transformador dele também está 100% ok, né, então, eu já aproveitei pra fazer essa pequena abertura, deixa eu correr aqui um pouquinho mais lento pra vocês verem, né, aqui, ó, todos os componentes estão bem legais, não tem nenhuma marca de alteração no circuito, percebam que a placa, é, não houve aqui nenhum tipo de alteração, né, por questão técnica, vou fechar aqui novamente, né, e é isso aí, pessoal, esse foi esse breve review a respeito desse equipamento da Holland, equipamento bem bacana, bem robusto, está aqui em excelente condições, né, e provavelmente eu vou colocar pra venda, tá, pessoal, então vai estar vendendo esse equipamento lá no Mercado Livre e também no LX, tá certo? E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse pequeno review desse equipamento, é, futuramente eu pretendo fazer um review mais, é, complexo, né, na verdade um review mais completo, onde eu consiga demonstrar o funcionamento dele 100%, né, o que são cada recurso desse, né, deixa eu ligar aqui, então ele tem vários recursos aqui, né, que eu vou explorar depois com vocês, tá certo, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, é, não se esqueçam também, pessoal, de deixar aquele like, que é bem importante pro canal, e também se inscrever, beleza? Comenta aí o que você achou do vídeo, compartilha aí com toda a galera. Fechou, galera? Até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!